Essa filha é do parque real, bosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volante, bosta de fazer orgia Fica tentando em cima da piraca, bosta de fazer orgia Você da carga por símologna não diga Mas sua puta favorita Mas sua puta favorita Você da carga por símologna não diga Mas sua puta favorita Mais sua puta favorita Mais tatuada não caiu Ela que é seu cabadeiro Mar�ita no caô Ela que é seu cabadeiro Fogo, fogo Bogo no poder sangue no poteiro Atenida no salvo Fala pra mim que é vingente, você eu tô de sacanagem Vingente, 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 vingente O negão do altíssimo Vem pra dar pra dar de santa, faço pra ela esqueceu Vem pra dar pra dar de santa, faço pra ela esqueceu Vem pra dar pra mim que é vingente, você tá de santa, faço pra ela esqueceu Vingente, 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 vingente O negão do altíssimo